Perdão Senhor Não estudei nada, rasguei o bibi e fiz maldades sem ter fim Parti os vidros dos vizinhos à pedrada Perdão meu Deus porque eu ainda sou assim Era assim que eu te rezava ainda criança E o perfume desses tempos que lá vão Ainda o sinto como alguém que me dá esperança E me vai perfumando o coração Há vinte anos que te canto e quem me dera Que os meus fados fossem hinos de louvor Fossem flores de uma eterna primavera E que eu fosse o teu eterno trovador Rompi as botas a jogar mas foi em vão Nem um só golo consegui no futebol De fúria e raiva até parti o meu peão E hoje o meu pranto não me deixa ver o sol Não quero ser eternamente esta criança Senhor meu Deus faz com que eu seja homenzinho Se o teu amor é infinito e não se cansa Quero mais estrelas amanhã no meu caminho Era assim que eu te rezava estou bem certo E o perfume desses tempos que lá vão Ainda o sinto como alguém que está bem perto E me vai perfumando o coração E há vinte anos que te canto e quem me dera Que os meus fados fossem hinos de louvor Fossem flores de uma eterna primavera E que eu fosse o teu eterno trovador Não quero ser eternamente esta criança Senhor meu Deus faz com que eu seja homenzinho Se o teu amor é infinito e não se cansa Quero mais estrelas amanhã no meu caminho E que eu seja homenzinho Muito obrigado Aplausos